Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Conseguiste este mérito de conquistar o prêmio de melhor em campo, apesar da tua equipa perder diante do Cambas. Sim, é isso. Era previsto nós entrarmos para ganhar. Viemos de três vitórias consecutivas, mas não foi dessa. Queremos puxar a quarta consecutiva para poder puxar a quinta. Não foi dessa, só nos resta trabalhar. Individualmente estive bem. Precisei de mais força dos colegas, mas os setores que lá em campo estávamos a trabalhar bem. Não conseguimos sair com a bola, mas deu para aguentar o jogo. Palavras do Antônio Olson. Agora o João Neto vai aqui dar medalha, ou seja, o prêmio de melhor jogador em campo. Na circunstância Antônio André Valente Lopes, ou seja, o Toninho Olson, guarda-rede desta formação da elite, que esteve muito bem neste jogo, a fazer belíssimas defesas. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.